Olha aí pessoal, Ilha do Bananal, maior ilha fluvial. O pessoal agora vai atravessar uma caminhonete pra lá, um barco também aí. Tem um pessoal lá querendo atravessar o gado, esse aqui é o rio Javaé. Se eu não me engano o pessoal falou que é um braço do rio Araguaia, né? Outra parte da ilha, outra parte da ilha do Bananal é rio Araguaia. Essa ilha é extremamente grande, como eu falei pra vocês, é a maior ilha fluvial do mundo. Ela tem mais de 20 mil quilômetros quadrados, compreende o estado do Mato Grosso, Tocantins e também Pará. Aqui é Tocantins. Eu não sei se toda ela é reserva indígena, tem bastante reserva indígena aqui nessa ilha também. Mas tem o pessoal cria gado, também o pessoal vai muito pescar, tem muito peixe aqui. Eu antes fui parado ali pra olhar uns peixes enormes, coisas assim que tu não vai ver lá no Rio Grande do Sul. Lá tá o pessoal com gado, acho que daqui a pouco eles vão tentar atravessar. Tocantins. 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 O que é isso?